Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Neste breve vídeo vou passar para vocês onde será transmitido o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo sendo realizado na Arena Neoquímica, dia 22, quarta-feiras, 21h30. Caso o vídeo seja útil, já deixa aquele like para fortalecer. Também se quiser, coloque aí o seu palpite para esta partida, qual o placar exato que você está imaginando para este primeiro jogo clássico do mata-mata Copa do Brasil. Questão de transmissão, vamos lá. Teremos aí na TV fechada e também na TV aberta. TV fechada, Premiere vai estar transmitindo. Além do Premiere, o Sport TV também vai transmitir esta partida. Na TV aberta, alguns estados transmitem Corinthians e Santos e outros Atlético Mineiro e Flamengo. TV aberta aí é na Rede Globo. Até eu dei uma pesquisada e queria repassar detalhadamente qual estado que passa Corinthians e Santos e outros que passam Atlético Mineiro e Flamengo, mas infelizmente nenhum site está detalhando isso. Até o momento que temos aí, então, é que Premiere, Sport TV e na Rede Globo. Só que para alguns estados é Corinthians e Santos e outros Atlético Mineiro e Flamengo. Então é isso, valeu galera, um grande abraço, deixa o like e o seu palpite abaixo. Até a próxima! E até a próxima!